Muri perdeu o irmão para a Covid-19. A morte por si só é um fator difícil de lidar e em decorrência da doença, os familiares são impedidos de velarem seus entes queridos pelo risco de contaminação. A família Campos entrou para as estatísticas das mais de 100 pessoas afetadas pelo novo coronavírus em Picos. Foi muito dolorido, muito dolorido para todos nós, a família, para os inúmeros amigos que ele tinha, que o Luiz Campos tinha aqui na cidade de Picos. É muito dolorido se passar por uma situação dessa. A gente vê meu irmão, no caso do meu irmão específico, mas isso vale para muitas pessoas, sair de casa muito bonzinho, entre aspas, e com 10, 12 dias vir a óbito. Foi muito dolorido, continua sendo dolorido a cada momento, a cada dia que passa, a gente não esquece. E a gente fica até repensando sobre a vida, sobre isso, tudo que está acontecendo no país e no mundo. O irmão de Muri recebeu tratamento contra a Covid-19 no Hospital Regional Justino Luz, referência no combate à pandemia em Picos e na macro-região. Desde o dia 10 de janeiro, um aumento nos casos foi notado, o que levou ao registro do centésimo óbito no município. A partir do dia 10 de janeiro, 14, a gente teve um grande aumento expressivo de quantidade de casas. Esse aumento a gente está avaliando se continuar a ter eventos como carnavais, a gente poderá ter uma segunda ou terceira onda de Covid, porque Picos já vai para a terceira onda e os outros interiores vão para a segunda. Segundo dados do Hospital Regional, o perfil das vítimas picoenses são idosos acima de 65 anos e que possuem algum tipo de comorbidade. Mas também foram registrados óbitos de jovens que não possuíam patologias ou condições crônicas de saúde. A faixa etária das pessoas que vieram óbito aqui no Hospital Regional é em torno de 65 a 80 anos, já pessoas de idade. Teve casos de mais jovens? Sim, nós tivemos casos de jovens, adultos jovens, de faixa de 31 a 36 anos, que não tinham comorbidades, que foram a óbitos. Esses óbitos, em sua maioria, eles tinham comorbidade ou não? Sim, a maioria desses óbitos são pessoas com comorbidades que apresentavam hipertensão, diabetes, eram pacientes com doenças crônicas renais. No dia 16 de abril de 2020, foi registrado o primeiro óbito pelo novo coronavírus em Picos. Hoje, a cidade chega à triste marca de 100 mortes pela Covid-19. Mais do que 100 registros no obituário local, essas pessoas foram em vida a mãe, o pai, o irmão ou o amor de alguém. A doença, que não escolhe raça, credo ou origem, vai continuar fazendo vítimas todos os dias. A chegada da vacina e as medidas sugeridas pelos órgãos de saúde são que nos afastam por hora das 100 vidas interrompidas pela pandemia. Sim, não é porque nós temos uma vacina que tem uma eficácia boa que a gente vai deixar de tomar as medidas, porque mesmo vacinado, você também poderá ter a Covid, porque nem todas as pessoas vão adquirir imunidade com a vacina. E a gente não tem ainda um estudo comprovatório dessa eficácia completa e até quando tempo essa imunidade vai permanecer no indivíduo. Então é importante que todos mantenham as medidas, mesmo vacinados ou que já tenham a Covid. E para quem ainda não acredita na doença, fica o recado de quem foi diretamente atingido e entende mais do que nunca a gravidade do momento pelo qual o mundo está passando. Porque ainda tem pessoas que não acreditam na doença, ainda tem pessoas que estão zombando da doença e isso nos deixa tristes, porque nós estamos no meio daquelas 220 mil pessoas que perderam um ente querido. E a gente às vezes até se chateia com isso, porque o negócio é muito sério, a coisa é séria demais. E a gente pede principalmente aos jovens que pensem nisso, para que não levem a doença para dentro de casa, para que não façam a sua parte, sejam responsáveis, porque em casa tem pessoas que querem viver. E aí E aí Obrigado.